A representação do mundo questionada, recorta, novas interpretações da realidade. As grandes cidades parecem grandes colagens. Irreal? Manipulação de imagens? Cola aí! Metrópolis no ar! Eu acho que a colagem é infinita justamente porque a ideia dela é você colocar visões diferentes num mesmo plano, numa mesma ideia. Olá, bem-vindos e bem-vindas! Meu nome é Manuela Eichner e essa é a minha casa e ateliê. Eu trabalho com colagem há 10 anos. Ela apareceu porque eu acho que ela é um meio que é expresso, um meio dinâmico, um meio rápido de me expressar. A colagem tem isso. Você, além de usar pedaços, partes de jornal, revista, você pode usar um pedaço de tecido, uma folha. Então, ela está muito ligada às sensações, aos planos das sensações também. A ideia, às vezes, também, de não só cortar, rasgar ou ter texturas diferentes. Na história da arte, a colagem surge nas vanguardas. Eu tenho muito interesse nas vanguardas e no dadaísmo, que é um movimento que questionava muito a arte e a mídia. Então, a colagem nasce já nesse questionar-se e questionar o mundo. E uma das artistas mais importantes desse movimento dadaísta chama Hannah Hersch, da qual eu faço uma pesquisa nos últimos dois anos. Morei na Alemanha e, logo, e ainda esse ano, vou lançar um site com esse material sobre ela. Performer, escritora, compositora, artista visual de agora. A pintura profana recorta, cola e também rompe paradigmas. Várias fotomontagens assinadas por ela estão na mais recente edição da revista Zoom, uma publicação semestral do Instituto Moreira Salles sobre fotografia e o universo da imagem. Eu fico dias olhando as imagens antes de recortá-las, antes de colar. Algumas foram feitas em uma semana, outras foram feitas em um mês, outras foram feitas em três semanas, em duas semanas. Pela primeira vez, por conta da pandemia, a versão online da revista está disponível para o público gratuitamente. Vale a pena navegar. A edição número 18 tem ainda uma série inédita do pernambucano Paulo Bruschi, criada a partir de fragmentos do seu acervo. E tem ainda um passeio pelos cadernos de referências do artista visual Woody Nilsson Jr. Ele colava neles recortes de jornal, cartas, bilhetes, uma prática diária que resultou em mais de 140 cadernos. Em 2011, eu comecei a trabalhar no jornal Folha de São Paulo. Eu leio um texto e eu tenho duas horas para ilustrar esse texto. Então a colagem me serve como algo muito rápido, muito dinâmico de me expressar. Recentemente eu criei o cartaz, o pôster do filme A Vida Invisível, do Karim Ainuz, que foi uma honra. E ele é uma colagem. E foi muito importante de fazer esse pôster. Foi muito interessante estar dentro desse, né, entender o material e o filme. Eu criei uma performance e uma coreografia colagem com a dançarina e coreógrafa Elizabeth Finger, chamada Monstra, uma coreografia colagem para pessoas e plantas. Está muito ligado a uma ideia de resistência, de existência, sobrevivência e diversidade. Durante a quarentena, eu continuei e continuo fazendo o curso, um workshop chamado Colagem Comigo. Ah, bota bem pertinho assim, gente. E também tenho desenvolvido o Colagem Live, que é uma colagem de uma hora no Instagram que eu faço com o músculo guisado. A ideia da colagem, ela já nasce com uma noção de crítica e de reuso de uma imagem. Uma imagem que saiu em uma revista e você não está de acordo, você quer dar outro significado com aquilo. E é uma maneira de ressignificar tanto um pensamento, trazer outras lógicas, críticas e passar isso adiante. Está interessado em outras lógicas? Olha aqui alguns artistas que compartilham suas colagens nas redes. O francês Julien Pacudy é ilustrador e artista visual, até já expôs no Brasil. Eu não conhecia, foi a própria Manu que nos indicou. O paulistano Zé Vicente, que assina a vinheta do Metrópolis, mistura colagem e intervenção urbana em muitos trabalhos que subvertem as escalas. Eu sigo o perfil da artista visual Domitila de Paulo, que se autodenomina colagista analógica. Gostou? Amanhã o Metrópolis está de volta, com conexões que só a arte pode fazer. Um beijo! Can I interfere in your crisis? No! Mind your own business!